Gente, antes de começar o vídeo, vou falar pra vocês que o primeiro vídeo de descrição tá o canal da Mansão Vlog, já vai se inscrevendo lá que tem vídeo todo dia lá, eu posto o vlog todo dia também lá. Então o primeiro vídeo de descrição já vai deixando o like no vídeo que eu postei lá hoje, eu sempre posto vídeo lá às 4 horas da tarde, então sempre sai vídeo lá antes de eu postar os meus às 9, então já vai se inscrevendo lá, deixando o like e mostrando pra algum amigo seu que todo dia tem vídeo lá, mas lá é um conteúdo diferente com o povo da mansão também, mostrando pra todo mundo. E é nóis, daqui a pouco vai ter o vídeo aí pra vocês, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tamo quase batendo 300 mil inscritos, então mano, se você tem algum amigo seu que ainda não conhece os vídeos, mostra pra ele aí, tamo junto. E é nóis, segue o Instagram aí que todo dia eu posto stories falando dos vídeos pra você ficar por dentro, todo dia eu divulgo o vídeo antes de postar, então a hora que for sair o vídeo eu já falo pra vocês, tem dia que atrasa alguns vídeos, tem dia que demora pra sair, mas... É, eu sempre aviso antes no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram vai tá passando aí embaixo pra você, já me segue. E é isso, tamo junto, corre lá ver o vídeo e não se esquece de inscrever no primeiro link na descrição, tá o canal da Mansão Vlogs aí, eu vou deixar pra vocês o primeiro link, não se esquece e vamos pro vídeo, tamo junto, obrigado. 卵 Oi acabou Não Porque ontem você subiu quando a gente chameia Acabou Você viu o vídeo que eu gravei ontem Jayscene? Leia o dinheiro, que sei lá Hãn? Já não me deu direito a går Spotify Agora você não lembra o vídeo que eu gravei ontem, né Jayce? Oi, você lembra o vídeo que gravei ontem? Que vídeo que eu gravei ontem? Que vídeo que eu gravei ontem... você mesmo tava falando ontem, bom, desse vídeo, Jayce? Ah, sei E deu quanto esse vídeo? Ah, tá com 50 mil já, né? Não Aí, né? Tão perguntando aqui do seu lado Querendo saber o seu lado Da situação Mas do seu lado por que você fala? O seu lado, né? Qual que é o seu lado? Depende do que você tá falando Do NZ, o que você acha dele? Ah, ele é uma pessoa, hein? Ah, que ele é uma pessoa, eu sei Que ele é uma pessoa, eu sei Ele é uma pessoa normal Igual o que o outro Gente, mas ela O que você acha dele? Eu achei ele normal Mas você Você não daria uma chance pro NZ Não, gente Ela é minha mãe Ai, amiga Desculpa, eu muito, muito, muito Ela é muito melhor O NZ, vem aqui Ela é muito amiga NZ Oi, ela Vem aqui Vem aqui Não, é aqui Agora você vai correr Corre do que? Não, vem aqui, ué Ah, Jess Viu que só tem torto pro seu lado de novo Só a mulher dela, acho que ela tá pra vacância Ela tá pra vacância Não, eu tô brava não Eu sei Eu tô falando que ela é minha melhor amiga Vocês consideram ela como a melhor amiga? É, né, é por etapa Ah Assim você ser namorada de uma pessoa é amigo dela Entendeu? É, né, é, 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 é hora É, 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 é E a gente vai casar, vai defender, vai defender, vai defender, a gente vai querer. E a gente vai casar, vai defender, 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 O que é isso? O que você está sentindo? Eu estava dormindo, cara. Nossa, mas ele está com o pulo baixinho, mas tem no meu cabelo ainda. Cadê a colher? Eu posso encher a colher? Faz essa. Porra, como é essa? Os caras são muito loucos. Eu gostei dessa brincadeira. Os caras tacam o bolo em mim. Vai lá pegar o bolo lá? Os caras estão dando bolo na boca. Não, estou dando de boa. Está de boa? Eu sabia, mano. O cara não perde tempo, velho. O seu, eu sabia. O cara cantou para a bola, parabéns. Estou saindo fora. O Cleiton está cheio de bolo, não é, cara? Você viu o Cleiton fica assim? O Cleiton fica assim. Pegou a cabeça dele e ficou no bolo, viu? Não está zoando a câmera? Vamos pintar com o bolo. Oh, meu Deus. Tem bolo até na... Subi na sua cobra, o neguinho apareceu. Fiquei sabendo que ela está quieta hoje, por quê? Ontem ficou louco, cara. Eu vi o vídeo dela nadando na bicicleta. De cálcio na piscina, esquece. Mas você está mais suave, né? Hoje não bebeu. Saca brava. Vai sair fora hoje mesmo, já? Lá no camarote eu estou portando só o uísque. Lá no camarote eu estou bebendo só o uísque. Esquece a maquininha, hoje eu passo no uísque. Esquece a maquininha, hoje eu passo no uísque. Parte 2 da Daninha. Daniella. Daniella. Vamos lá. Daniella. Nossa. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Amor. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Está vendo? Liga. Liga. Agora está limpio. Está com neprina hoje, né? Hoje está neprina. Fala com a minha gente. Fala com a minha gente. Estou aqui fora aqui do Norgue de Boa. Vamos. Eu peguei a cunha. É isso, né, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Estamos juntos. Tchau, obrigado. É isso, família. Esse foi o vídeo do Osório. Espero que vocês tenham gostado. Aniversário da Jéssica. Como é que você fez do vídeo? Nada. Só fala se o canal está na primeira linha da inscrição. Duvido que o meu canal está no primeiro link. Se tiver, nós, família. Um beijo em vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal. Como é quanto é que você está? Como é que você está inscrito? Estou com 29,800. Vamos fazer ele bater uns 30 aí, galera? Vamos bater 40. 40? Vamos? 40 mil. Primeira linha da inscrição está no canal dele, gente. Corre lá. Se inscreve lá. O que aconteceu com o meu WhatsApp? Eu não sei. Irmã, abre o olho. Eu não tinha liso antes. Eu não tinha liso antes, eu não tinha liso antes. Mas tem o que fazer agora. Sai, esqueci de outras línguas. Importa a intenção, galera. Eu espero muito que você goste. Feliz aniversário. Amiga, eu vou fazer o seu feliz aniversário. Eu espero que você já fez aniversário. Feliz com o pleno. Nossa, mas bem bonitinho eu vou tirar o outro assim. Sim, só que não tem nada muito cuidado. Que fofa, gente. Ficou feliz? Parece que ela... Gostei que ela me ama. Ficou muito feliz não, né, Jess? Você trouxe o presente, Azor. Então. É, eu dei um real, ela deu mais um real. Aí deu dois. Tira, eu acho que vai ter que ficar mais um pouquinho. Então, vocês não vêm enganando ela. Isso aí não é presente, não? Não. Mas é porque eu saí tudo isso. Não. Lógico que isso aí não é presente. Era só... Eu comprei um monte de bexiga. Daí eu fui lá... Fala alguma coisa aí. Especial pra mim. Eu amo vocês. Eu amo muito. Seja, rapaz. Gatido. Um... 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 Um...